Bom, eu venho-nos falar um bocado de informação. Informação, mais especificamente, na forma como interagimos com a informação, na forma como nos conectamos à informação. No mundo 2.0, como foi referido pelo Miguel, nós temos uma grande quantidade de informação. Temos aquilo que se chama o Information Overload. Este conceito surge por termos um ritmo muito crescente, quase exponencial, de novos conteúdos adicionados a motores, como é o Wikipedia, como serão outros, nestes últimos anos. Aqui temos o exemplo de um artigo, Innovation, que tem uma grande quantidade de informação. E este, apesar de ser algo fantástico, termos muita informação, termos cada vez mais pessoas a contribuir, cada vez mais conteúdos, isto também levanta um problema, levanta uma questão, que é a forma como nós interagimos com esta informação. A forma como nós conseguimos percepcionar aquilo que nos é transmitido. E, para isto, para resolver este problema, nós apresentamos uma solução, que vai de encontro, precisamente, à pergunta que foi colocada, do ensino para crianças, porque isto é uma plataforma que surge para solucionar tanto o problema de adultos como pessoas que têm algum tipo de dificuldade, ou até como pessoas que estão a aprender a interagir com a informação, porque revela-se de uma forma muito simples, em que nós podemos converter algo que se apresenta desta forma no Wikipedia, que está excelente, está completamente bem estruturado, bem dividido, e que, por estar tão bem dividido, permite-nos fazer algo deste género, em que mostramos um diagrama, um mapa, exatamente daquilo que é relevante no âmbito daquele artigo, que é de Innovation. Portanto, aqui temos todas as palavras que são consideradas mais importantes, associadas às categorias, e dentro das categorias, as palavras que também são importantes em relação a elas. Portanto, temos toda a informação que é considerada relevante. E aqui, eu gostaria de fazer um pequeno exercício com a plateia, já para tentar demonstrar, já que isto fala por si, mas eu gostaria de fazer um pequeno exercício para mostrar a importância e a relevância desta plataforma. Gostaria que levantassem o braço, assim que me conseguissem localizar, que qualquer membro conseguisse localizar a palavra technology. Por exemplo. Portanto, conseguiram rapidamente, muito rapidamente, 2, 3, 4 segundos, localizaram imediatamente a palavra. Agora, eu gostaria de fazer um exercício semelhante aqui. Alguém? Sim. Sim? Sim, sim. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Isto é uma analogia, é uma analogia para explicar que, muitas vezes, o conhecimento é visto de uma forma inovolada. E é evidente que poderíamos fazer a pesquisa e localizarmos imediatamente a palavra. Assim como o faríamos no próprio Innovation. Temos uma parte para pesquisar. Mas era uma analogia para demonstrar que a informação está disponível de uma forma mais estruturada, de uma forma mais objetiva. E não é o intuito, não é nós localizarmos uma palavra, nem localizarmos duas palavras. É termos uma visão geral de todas as palavras que constituem e de todas as palavras que são relevantes no âmbito deste artigo. Isto poderá ser uma visão reduzida porque o artigo, pronto, é um artigo simples, é um artigo pequeno, mas no artigo Portugal nós podemos ver uma grande submissão de conteúdos. Uma submissão muito superior àquilo que vimos em Innovation. E neste caso, o mapa que se gera, que é um mapa centralizado, que se domina MindMap, aparece de uma forma mais preenchida, aparece com mais conteúdos, mas que também, se quiséssemos fazer, a plataforma também tem várias formas de interação, se quiséssemos fazer uma análise deste artigo, seria evidentemente mais simples olhar para um diagrama que nos representa tudo aquilo que está relacionado. É evidente que existiram análises em que não seria possível usar esta abordagem. Evidentemente, isto é apenas uma forma de nós tentarmos fazer com que as pessoas ganhem gosto, arranjar uma forma diferente para as pessoas interagirem. Até porque, a qualquer instante, se nós, no âmbito do artigo Portugal, quisermos ver o que é que está relacionado com a África... Já lá se tem turcos aí. Onde? Desculpe? Já se tem turcos aí. Não percebi. Se tem turcos. Turcos? Sim. Ai, turquês. Estão a ver ali morros. Podemos igualmente fazer a pesquisa desta forma e pesquisar a qualquer altura. Mas a questão aqui é que isto não desprestigia o Equipédia. E isto é uma ferramenta para ajudar a interagir, para ganhar gosto pelo conhecimento. E então, por exemplo, a África, nós podemos... Temos duas opções. Ou acedemos diretamente ao artigo África, se estivermos interessados em ter uma abordagem mais geral do artigo, ou podemos fazer a mesma análise que fizemos para Portugal e trazer o África para o centro, em que vai ser feita uma análise do artigo que é a África. E isto ainda tem um dado adicional, que é partilhar da mesma perspectiva, da mesma noção do Equipédia, que é a perspectiva intercultural. Estar disponível em várias línguas, para vários países. Aqui, podemos selecionar todas as línguas, ou por ordem, neste caso, de submissão de artigos, as línguas mais relevantes para o Equipédia. E podemos, evidentemente, pedir a uma pessoa de qualquer uma daquelas línguas para fazer uma pesquisa na plataforma. No entanto, nós criámos a possibilidade para alguém de qualquer língua, vamos dizer alguém inglês, para facilitar a uniformidade da transmissão de conhecimento, podemos dizer alguém inglês para pesquisar um artigo chinês. E neste caso, a palavra politics será traduzida para chinês. É evidente que o que está aqui não é perceptível para, provavelmente, nenhum de nós. Ou se houver um ou dois. No entanto, podemos igualmente traduzir tudo o que está aqui para português. E então, o que é que isto nos permite? Permite-nos, em inglês, ou em português, ou em qualquer língua, estar a pesquisar informação chinesa em português. E podemos continuar a fazer exatamente a mesma pesquisa seguindo estes links. em que trazemos o governo para o centro, estamos a pesquisar governo em chinês, que não sabemos, mas governo em chinês, continuamos a pesquisa e podemos sucessivamente continuar a utilizar desta forma a plataforma. Por fim, ela permite, igualmente, uma visão geral do artigo, exatamente da mesma forma, portanto, não desprestigiando a forma como ele se encontra organizado no Wikipedia, evidentemente. e... Não, não, não. Só a informação, só o conteúdo, que é usado neste contexto também. Estamos a trabalhar igualmente para, não só ser possível pesquisar por artigos, mas pesquisar no geral, usando a API da Wikipedia, portanto, que permite search, permite fazer search por imagem, permite-nos relacionar uma imagem, onde é que está presente uma imagem em vários artigos, portanto, também conseguimos fazer isso, estamos a trabalhar nesse sentido, e, por fim, permite também uma interação direta com as redes sociais, através do share, em que podemos, diretamente, cargar naquele botão e ir para o nosso site pessoal, do Facebook, e escrever exatamente o que está, o conteúdo, o próprio conteúdo, um breve resumo daquilo que é Portugal para alguém, para a nossa comunidade, para a nossa comunidade de amigos. Isto tem o texto, isto é basicamente... É o texto. Exatamente. É basicamente a introdução posta de uma forma, de acesso rápido. Pronto, acesso rápido, apenas. Bom, é isto. Muito obrigado. Alguma questão? Sim. Índia? Isto, isto, eu... Quando nós fizemos... Quando nós fizemos... Esta... Quando nós fizemos a seleção... Onde é que tem? Tem aqui? Ah. Ah, peraí. Espera aí, peraí, peraí. Tem África? Tem Brasil? Não, isto... Esta... Esta seleção foi feita... Esta seleção... Não é aqui... Não, não é aqui... Ah. É no conteúdo... É no conteúdo... Ah, no conteúdo... É no conteúdo... Está ali... Ou seja, está ali... Isto é assim, ele faz uma compilação de todos os links dentro do artigo. Portanto, precisamente para haver ligação entre os artigos. Primeiramente, uma listagem dos links na introdução e, seguidamente, para... Para os grandes linkistas da história, não está a divulgar? O artigo sobre Portugal não pode falar. Nada a falar aí, parece que não existiu. Não, 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 sim, 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 eu compreendo perfeitamente a sua questão. É assim, a plataforma... Não, tem uma explicação. Sim, sim. Podemos ver a coisa ao contrário. Claro, 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 claro. O interesse de dizer a nossa presença da Índia. Claro, claro, claro. Mas é assim, um dado interessante é que esta plataforma possibilita que os editores do Wikipedia possam alterar o que aparece aqui. A qualquer altura, se o senhor quisesse... Vamos colocar aqui Índia. Podia, sem qualquer tipo de problema, se fosse aprovado pela comunidade, aparecer aqui Índia. Temos só uma explicação em relação ao... Sim? Temos só uma explicação, por favor, em relação às entradas e saídas do artigo. Mas depois, principalmente, nos outros via-se melhor. Há esta parte. E depois, no final, tem umas outras que estão... Isto aqui? É uma outra. Não, não. É um bocadinho de baixo. Ah, sim, sim, sim. Isto são as categorias do artigo. Em que podemos navegar nelas depois. Este é um artigo muito grande. Não é o melhor exemplo. É um artigo realmente muito grande. É. É um artigo muito grande, mas pronto. Qualquer artigo é exemplo. Qualquer artigo tem que funcionar. Mas cá estamos. Exatamente. E em cima são... São os links dentro da introdução. Pronto. E aqui são os links dentro de cada uma das categorias do artigo. Mas só da introdução? Não. Primeiramente da introdução. E seguidamente, a cinzento, de cada uma das categorias. Portanto, todos os que estão para cima são da introdução, que não estão categorizados. E todos os que estão aqui embaixo a cinzento, são cada uma das categorias que estão descritas. Eu posso mostrar. Aqui, portanto, tudo o que está ali em cima, refere-se a esta primeira parte. Esta parte aqui de cima, não é? E depois, tudo... Está bem? Seguidamente, aqui. Está bem? Está bem? Já está bem? Já está bem? Sim, sim. Já percebe que não seja alguém? Pois. Pronto. Mais alguma questão? A pesquisa um bocado? Só pesquisou no... No... No consumo? Ou também pesquisou já ali? A pesquisa... A pesquisa foi global. Aquela pesquisa é global. Pesquisa logo. Como que está? Não tem alguma coisa? Não. Pronto? Muito obrigado. 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 Obrigado.